Música Para a vinha que não sabe fuder, para a vinha que quer prender fuder Para a vinha que não sabe fuder, para a vinha que quer prender fuder É mais fácil que dançar, não precisa de manual É mais fácil que dançar, não precisa de manual Ela quer dar pro Isaac pra poder prender transar Ela quer dar pro Mano Wendel pra poder prender transar Chega a paca, chega a paca, chega a paca Chega a paca, chega a paca, chega a paca Chega a paca, chega a paca, chega a paca Aqui não vai te ensinar, hoje o copinho faz é tu gozar Então coloca a buceta pra trás, pra trás, pra frente e começa a socar Então coloca a buceta pra trás, pra trás, pra frente e começa a socar Começa a socar, começa a socar, começa a socar Então coloca a buceta pra trás, pra trás, pra frente e começa a socar Então coloca a buceta, a buceta, a buceta, vai Essa aí já tá afiada, essa aí já tá treinada Chega aqui no vale virgem e já sai de escapaçada Essa aí já tá treinada, essa aí tá afiada Chega aqui no vale virgem e já sai de escapaçada Então coloca a buceta pra trás, pra trás, pra frente e começa a socar Paravinha que não sabe fuder, paravinha que quer prender fuder Paravinha que não sabe fuder, paravinha que quer prender fuder É mais fácil que dançar, não precisa de manual É mais fácil que dançar, não precisa de manual Ela quer dar pro Isaac pra poder prender trança Ela quer dar pro mano Wendel pra poder prender trança Chega a paca, chega a paca, chega a paca, chega a paca, chega a paca Chega a paca, chega a paca, chega a paca, chega a paca Aqui no vale te ensinar, hoje o copinho faz é tu gozar Então coloca a buceta pra trás, pra trás, pra frente e começa a socar Então coloca a buceta pra trás, pra trás, pra frente e começa a socar Essa aí já tá afiada, essa aí já tá treinada Chega aqui no vale virgem e já sai de escabaçada Essa aí já tá treinada, essa aí tá afiada Chega aqui no vale virgem e já sai de escabaçada Então coloca a buceta pra trás, pra trás, pra frente e começa a socar Chega aqui no vale virgem e já sai de escabaçada